E agora a reportagem completa sobre a operação de ontem na CDD. Denis Queiroz traz pra nós, olha aí. Moradores fizeram vários protestos nos acessos à cidade de Deus. Homens do batalhão de choque tiveram que reagir com bombas de efeito moral. Uma onda de protestos se espalhou pelas principais vias da região, com uma estrada dos Bandeirantes. A estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes e a linha amarela. Veículos blindados ficaram em pontos estratégicos. Durante a tarde o clima continuou tenso aqui na cidade de Deus. A gente está em um dos principais acessos. É possível perceber que o comércio está fechado. A gente não sabe se por precaução para que clientes e funcionários não sejam atingidos por balas perdidas. E aqui o policiamento segue reforçado. Com homens do batalhão de choque e também do batalhão da área, o 18º batalhão. A gente percebe que tem uma viatura aqui do segurança presente. Ali o veículo blindado da polícia militar. Enquanto isso, o trânsito segue ainda um pouco lento aqui na região. As pessoas não sabem para onde ir. Ainda preocupadas se estão seguras ou não. Então, esta mãe estava preocupada com os filhos de 2 e 4 anos que estavam em casa com a babá. Muito nervosa. E eu estou preocupada porque eu tenho dois filhos. E eu moro lá dentro. Pequenos? Sim. Aí eles ficam com quem? Eu pago uma moça para ficar com eles. Já ligou para ela? Já, mas ele tem medo do barulho. Meu pequenininho. A situação saiu do controle depois que três homens foram baleados. A polícia disse que seriam suspeitos. Neste vídeo, moradores hostilizaram os PMs que socorriam os feridos para o hospital. Assassinos! Assassinos! Ainda segundo moradores, um dos mortos era inocente. Ele era conhecido como Flavinho do Cuscuz. Ele era um morador daqui da Cidade de Deus, da comunidade. Ele até trabalhava vendendo doce, cuscuz, bolo. Era um rapaz digno, cidadão de bem. Mas infelizmente aconteceu o fato. Durante a tarde, várias lixeiras públicas que foram incendiadas ainda estavam espalhadas ao longo da via, atrapalhando o trânsito. Mais cedo, nossas equipes flagraram várias mesas usadas pelos criminosos para a venda de drogas. Policiais destruíram barricadas e localizaram até um quebra-molas duplo, construído para dificultar o acesso à comunidade. A operação reuniu os batalhões de operações especiais, de choque, de ações com cães, além de um helicóptero do GAN, o Grupamento Aeromóvel. Na localidade, conhecida como Brejo 1, os policiais encontraram dez fuzis, mas eram falsos, fabricados com madeira. À noite, o policiamento seguia reforçado com agentes do 18º Batalhão e de outras unidades. Na verdade, a Polícia Militar tem realizado operações pontuais em comunidades que têm uma certa instabilidade. O policiamento se mantém reforçado aqui através do 2º CPA e também as unidades do Comando de Operações Especiais e também as unidades especializadas. Então, nós estamos mantendo aqui esse policiamento reforçado por tempo que for necessário. Um dia em que os moradores de uma das regiões mais povoadas do Rio balançaram lençóis pedindo paz. Nove unidades de ensino fecharam as portas e quase 3 mil estudantes ficaram sem aulas. Eu sou mãe, sou vó, né? E a gente, como comunidade, a gente mora numa comunidade e a gente fica no meio dessa guerra. E a gente, como comunidade, a gente mora numa comunidade e a gente fica no meio dessa guerra. E a gente, como comunidade, a gente fica no meio dessa guerra. E a gente, como comunidade, a gente fica no meio dessa guerra.